Meu nome é Carol, eu moro em São Paulo, Brasil, e o meu sonho verde é que todos os espaços vazios de qualquer cidade sejam ocupados por agricultura familiar orgânica e que essa agricultura traga alimento para todas as famílias e que não haja mais fome nas cidades. É isso aí.